15 ciclistas de Rolândia foram destaques durante a final do Campeonato Intermunicipal de Ciclismo, que aconteceu em Londrina. Apenas três atletas que ainda são iniciantes não conquistaram o pódio na competição. Houve premiações em diversas categorias do evento. É uma competição muito boa para nós, porque aqui perto, né, é da nossa região, mas vem atletas aí de bastantes cidades do estado, né. E a gente foi com uma equipe de 18 atletas, a gente aproveitou levar toda a garotada que está iniciando aí, da escolinha, que já tem condições de competir, né, então nós tivemos atletas lá de 12 até 18 anos. Então, de todas as categorias de base, nós tínhamos atletas representando. E o resultado foi muito bom, né, nós tivemos categoria lá, juvenil feminino, de, das nossas atletas conquistarem os três primeiros lugares, né. E de 18 atletas nós conseguimos 15 pódios, né, com atletas campeões, vice-campeões, terceiros lugares. Então, o resultado no geral foi muito bom. E alguns destaques, né, na elite feminino a Renata Lopes foi campeã, na júnior feminino a Karina foi campeã, na juvenil feminino a Jéssica Bárbara foi campeã, e no masculino, no juvenil, o João Lopes, né, de cinco atletas nós conseguimos colocar três no pódio. Então, como uma competição final, e os resultados apareceram, né, o trabalho que a gente tem feito com essa garotada está dando bastante resultado. A atleta Jéssica Alves Barbará, de 13 anos, conquistou o primeiro lugar na categoria juvenil feminino, e contou um pouco como foi participar deste campeonato. Ah, só estava a gente de Rolândia mesmo, só que eu tentei me superar, eu consegui me soltar um pouco das meninas. Para mim foi uma coisa nova, porque eu nunca tinha corrido nessa categoria, que é uma categoria maior que a minha, e foi mais forte, e a gente tenta se superar cada vez mais, então... Você tem 13 anos de idade, está há quanto tempo treinando? Há um ano e alguns meses, quase 12 anos já. E essa competição, você falou que foi a primeira, mas quais outras competições que você já participou aí nesse tempo, que você está no ciclismo e que você percebeu que se destacou também? Ah, eu corri, tipo, eu já corri em bastante corridas, só que na Infanto. Eu corri uma vez ali em Londrina, já, só que naquela vez eu peguei terceira e fui desclassificada. Aí depois eu corri no Brasileirão, que eu não cheguei a me classificar, mas eu, para mim, eu fui bem, porque foi bem forte. Nos escolares, que eu peguei segundo e terceiro, e... nos Infanto, Londrina, Rolândia... E agora, como juvenil, conseguiu o primeiro lugar, né? O primeiro lugar, é. Para mim foi uma coisa nova, porque eu me superei, porque eu não esperava, 40 minutos, para mim foi bem mais forte. O treinador da equipe também falou sobre o ciclista, Leonardo Bach, de 14 anos, que nesta quarta-feira viajou para Fortaleza, para participar das disputas dos Jogos Escolares da Juventude. Bach foi campeão dos Jogos Escolares do Paraná, e se classificou para a etapa nacional. Essa é a maior e mais importante competição escolar do Brasil, e que é promovida pelo Comitê Olímpico Brasileiro. É, o Bach, esse ano, ele se destacou aí em todas as competições que ele foi, né? Ele foi campeão brasileiro, aí ele foi campeão dos Jogos Escolares do Paraná, e se classificou para a competição mais importante do Brasil, né? Que é os Jogos Escolares da Juventude. E os Jogos Escolares da Juventude é uma competição que a gente foca, né? O treinamento para essa competição. Que desde que nós começamos com a equipe, em 2011, a gente consegue colocar um atleta nessa competição, que é uma competição organizada pelo Comitê Olímpico Brasileiro, que tem toda uma estrutura muito boa do comitê, né? A gente consegue colocar um atleta, né? Já fazem cinco anos que a gente consegue, e todo ano traz medalha para a Rolândia. Então, o Bach também está em Fortaleza, embarcou ontem, né? Está tendo uma experiência muito grande, andar de avião, conhecer a praia, a competição em si, a organização é muito grande, né? Tem toda a estrutura como se fosse uma Olimpíada, realmente, né? E ele está lá, está preparado, e vamos torcer aí para ele trazer mais uma vez, né? Uma, duas medalhas aí para a Rolândia, para a nossa modalidade de ciclismo. Segundo o treinador, esta é a primeira vez que o atleta enfrenta uma competição deste nível. Ele conta que a base dos treinos cotidianos são programados visando os jogos escolares, e os resultados aparecem ano após ano. Ele está bem preparado, ele focou, a gente focou bastante o trabalho dele, né? O treinamento dele para essa competição, né? Desde a iniciação, a gente já vai trabalhando isso no atleta, para que ele tenha condições, para que ele se dedique, para que ele consiga uma bolsa atleta, que isso é muito importante, para comprar um equipamento, para ajudar na alimentação. Então, a gente tem conseguido manter esse trabalho, e o resultado, graças a Deus, está vindo, né? Rolândia, hoje, no ciclismo, é conhecido aí no Brasil inteiro, porque sempre a gente tem atletas aí se destacando. E a gente agradece o apoio da Prefeitura, da Secretaria do Esporte, dos patrocinadores, que a gente precisa, porque o ciclismo é uma modalidade muito cara, né? Uniforme é caro, a própria manutenção da bicicleta é cara, a bicicleta é muito cara, então tem atleta que não tem condições, e a gente tenta dar essa condição para que esses atletas, essa garotada aí com 12 anos, 11 anos, comecem no ciclismo, né? Gostem da modalidade e no futuro, aí, está trazendo resultado para nós. E aí, está trazendo resultado para nós. E aí, está trazendo resultado para nós. E aí, está trazendo resultado para nós.